Estamos aqui passando em Brejo Santo Estamos passando aqui em Missão Velha O Brasil já está perto Se você está animando para amanhã Para amanhã Ok, que tem amanhã Se você está animando para amanhã Estamos passando aqui em Barbalha Chegando em Juazeiro Oh my gosh Oh my gosh E acabamos de chegar no Juazeiro Vamos na terra do Pai de Cícero Viva Viga Mãe das Dores Viva Mãe das Dores Viva Mãe das Dores